Eu vou fazer na marcha e já demorou Viver minha jonda é muito mais legal Te pidei rolar no celular vai show Se você é bebê, eu vou dizendo tchau Eu tô na visa, já voltei na marcha e vê se eu E hoje eu tô de boa, eu tô na visa Eu vou dizer como é que eu tô na visa Eu vou dizer como é que eu tô na visa Eu quero viajar e dizer só pro tem vez Eu quero viajar e dizer só pro tem vez Eu quero viajar e dizer só pro tem vez Eu quero viajar e dizer só pro tem vez Eu quero viajar e dizer só pro tem vez